A neve cai, tapado em ruas No método corruído como a fim Sigo só na multidão Para descobrir o homem que há em mim Deixei por trás a vida cheia de loucuras Puxei a porta onde não mais quero entrar De ao acaso pelas ruas da cidade Subiando por os vossos a sonhar Tem neve em Nova Iorque Faz sol do meu país Faz-me falta Lisboa Para me sentir feliz Não há mais flor do sol A neve sempre sempre vou levar Tem neve em Nova Iorque Ninguém vai me encontrar E foi assim Que na 42nd Street Alguém me chama e eu faço um cigarrinho Muito obrigado amigo, não Não vou fumar A Lisboa deixei esse caminho Deixei para trás a vida cheia de loucuras Desci a porta onde não mais quero entrar Não há caso pela rua Aีc a porta onde não mais caro